Pessoal, eu passo aqui todos os dias para ir para o serviço nessa passarela aqui E aí esse ribeirinho todo dia busca água para guardar as plantas lá em riba Ele leva água todo dia na cacunda para molhar as plantas lá em cima Os pés de abacate, pés de fruta Não dá para ir lá para mostrar para vocês que o vídeo fica muito comprido É longe, anda com esse balde na cacunda uns 500 metros Então olha o esforço dele aí, o nome dele é Brito Ele mora em uma casinha bem ali assim, bem de trás dessa reserva aí Então todos os dias salabuta Acho que tem um ano e tanto que ele carrega água nesse tempo do verão Nas costas aí para molhar as plantas lá em cima Eu acho incrível a atitude dele, viu rapaz Pela natureza com as plantas, molhar as plantas, né Porque nessa época não chove Então ele puxa água aí para vocês verem É longe que ele anda com esse balde Então falou pessoal, até mais Quem não é inscrito nesse canal que se inscreva Obrigado Tá aí o Rio das Morte Tá aí o Rio das Morte Tá aí o Rio das Morte Obrigado.